Música Mais uma vitória da indústria. Medida provisória do governo elevou o teto do faturamento para as empresas que optam pelo regime de lucro presumido. Em nota oficial, o presidente Paulo Skaff lembrou que Fiesp e Ciesp travaram uma batalha incansável por essa elevação e destacou que a medida irá favorecer a atividade econômica, em especial nas micro, pequenas e médias empresas. Em nota oficial, Fiesp e Ciesp cobraram mudanças na política econômica. Dados divulgados pelo IBGE sobre queda de 2,5% na produção industrial de fevereiro indicam situação preocupante. Se não houver mudanças, vamos enfrentar grandes dificuldades em 2013, afirmou o presidente Paulo Skaff. Números da Fiesp e do Ciesp. O nível de atividade na indústria paulista caiu 1,5% em fevereiro comparando com janeiro. A queda na produção da indústria também foi o tema da entrevista do presidente Paulo Skaff à rádio CBN. O que está faltando é a competitividade do país, quer dizer, está caro hoje produzir no Brasil. No ano passado, enquanto nós crescemos abaixo de 1%, o mundo, em média, cresceu 3%. A Fiesp esteve presente na instalação do Conselho da Cidade de São Paulo. O organismo é formado por 130 membros representantes dos setores empresarial, comercial, acadêmico, religioso e ONGs. Eles auxiliam o executivo a formular políticas públicas, diretrizes e ações estratégicas para melhorar a qualidade de vida. Representantes da indústria de defesa dos Estados Unidos vieram ao Brasil à procura de parcerias comerciais no Industry Defense Day. 95% da indústria brasileira de defesa está em São Paulo. Também na casa, o seminário Oportunidades de Investimentos no Paraguai debateu novas oportunidades de negócios entre os dois países, com o aumento da linha de transmissão da usina hidrelétrica de Itaipu, no lado paraguaio. Soja em alta. A produção brasileira entre 2012 e 2013 é recorde. Quase 85 milhões de toneladas. Os números são do Rali da Safra. Durante o evento, a Fiesp anunciou a criação do Índice de Confiança do Agronegócio. O novo embaixador brasileiro em Buenos Aires, Everton Vargas, visitou a Casa da Indústria para trazer ideias que melhorem a relação empresarial entre Brasil e Argentina. O presidente Paulo Skaff também recebeu o embaixador da Hungria no Brasil. O ministro das Relações Exteriores da Bélgica, Didier Reinders, esteve na Fiesp discutindo o comércio bilateral. Representantes do Conselho dos Embaixadores Árabes do Estado de São Paulo estiveram na Fiesp apresentando propostas para estreitar a cooperação entre 17 países e o Brasil. O presidente Paulo Skaff participou da comemoração do Dia Nacional da Comunidade Árabe no Brasil no Clube Sírio. A cerimônia homenageou o vice-presidente da República, Michel Temer. O Derex promoveu o encontro para ajudar no combate aos produtos piratas que entram no país. A série de palestras aconteceu no porto de Rio Grande, no extremo sul do Brasil. Em São Paulo, o Grupo de Estudos de Direito Empresarial da Fiesp e do Siesp discutiu a aplicação e a reforma do Código de Defesa do Consumidor. Os aspectos jurídicos da Copa de 2014 e a chamada Lei Geral da Copa foram os temas da reunião do Conjur. Já o Cozema discutiu o momento atual da Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. A segunda etapa da capacitação do NAJ, Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação na cadeia de petróleo e gás, começou pela cidade de Sertãozinho. Reuso de Água e Efluentes Industriais. O seminário promovido pelo Siesp debateu a necessidade de alternativas para o uso da água na indústria. O Guia para Boas Práticas, Leis de Incentivo Fiscal do Siesp, chegou à Sorocaba. O objetivo é estimular pessoas físicas e jurídicas a destinarem parte de seus impostos a projetos culturais, esportivos e de assistência social. No mesmo dia, o Siesp apresentou o Projeto de Extensão de Inovação na Indústria. A ferramenta capacita a elaborar projetos e facilita o acesso à pesquisa. Vinhedo recebeu uma nova escola do SESI. Com 12 salas de aula, espaços amplos e laboratórios de química, física, biologia e informática, além de ciência e tecnologia, a unidade vai beneficiar 600 estudantes com ensino fundamental, médio e eja. A unidade também oferece atividade esportiva, aulas de arte e alimentação balanceada. Nós temos um milhão de alunos do estado de São Paulo, nas nossas escolas do SESI e do SENAI. Temos princípio de robótica no primeiro ano do ensino fundamental. E vamos implantar, a partir do próximo ano, princípios de nanotecnologia para os alunos do primeiro ano fundamental. Temos ensino em tempo integral. Enfim, nós fazemos a nossa parte. O SENAI vai ensinar uma profissão aos moradores de rua da capital paulista. O Programa de Qualificação Profissional da População em Situação de Rua é uma parceria com a Prefeitura de São Paulo e conta com recursos do Pronatec e do Ministério da Educação. Vai formar padeiros, pedreiros, auxiliares administrativos, eletricistas, entre outras ocupações. Esse projeto, que é do carinho e vem do coração do prefeito, passou a estar também no nosso coração. Esse é um momento de felicidade em poder lançar um programa tão importante como esse e que mexe direto na vida das pessoas, pessoas que merecem, sim, ter oportunidade. E a Escola Móvel de Nanotecnologia do SENAI São Paulo esteve na Feira Internacional da Indústria Eletrônica, Energia e Automação no pavilhão de Exposições do IMB. O nadador olímpico Tiago Pereira é o mais novo membro da equipe de natação do SESI São Paulo, comandada por Fernando Vanzella. A Orquestra Filarmônica do SENAI São Paulo se apresentou durante a Missa de Páscoa da Ressurreição do Senhor, celebrada por Dom Odilo Scherer na Catedral da Sé. O presidente Paulo Skaff representou a Fiesp e o Siesp na cerimônia. O Centro Cultural Fiesp recebe a mostra Cine SESI no Mundo, França para Todos, que fica em cartaz até 5 de junho. A banda Budapest Bar abriu a temporada 2013 do SESI Música. Vindo da Hungria, o grupo mistura pop, rock, jazz e tango e ainda faz uma releitura de Carinhoso do Pixinguinha. Em São Paulo, a turma do videogame parou agora à noite e a avenida mais famosa de São Paulo ganhou um atrativo a mais. Uma exposição de arte digital ao ar livre montada em plena avenida paulista aposta na interatividade com o público. A exposição transformou a fachada do prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo numa tela gigante. Só já imaginou jogar videogame numa tela enorme, do tamanho da fachada de um prédio? É a mostra Play, a primeira exposição interativa de game art no Brasil que exibe obras de várias partes do mundo. O show de luzes e cores encantou quem passava. Com a ajuda da tecnologia, jogos antigos ganharam uma cara nova. A mostra foi prorrogada até o dia 14 de abril. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho